É isso que o Senhor disse, uma séria doença está vindo para a terra, eu vejo pessoas correndo e eu vejo os governos tentando colocar as pessoas em quarentena. As pessoas nessas áreas de quarentena estão infectadas, eu vejo os policiais correndo e tentando fazer um lockdown com as pessoas da quarentena. As pessoas que estão infectadas, e tem um severo pânico, muito severo pânico. E a doença afetou muitas pessoas e muitas pessoas enquanto eu falei. Depois disso, aconteceu e se tornou muitas doenças. É não apenas uma doença, muitas doenças, sem cura, muito sério. E os policiais tentavam colocar as pessoas em lockdown. O Messias está vindo. Que todos têm que se arrepender. Todas as nações devem se arrepender. A doença severa está vindo para a terra, estrictamente baseada nas minhas palavras hoje. Isso é um sério tempo na igreja. O Messias está vindo. Eu vejo a doença severa vindo para a terra. Eu vejo severas doenças vindo para a terra. E eu vejo severas áreas de pessoas que estão infectadas. E os policiais tentando ir, correr e colocar essas pessoas infectadas nessas áreas. E tem um severo pânico. E rapidamente se torna um grupo de muitas severas doenças. E o Deus Todo-Poderoso começou a listar essas doenças. Isso é um sério dia. Antes de eu chamar a visitação de Deus o Senhor aqui. É isso que o Senhor disse. Tem severas doenças vindo para a terra. As nações devem se arrepender. Eu vi a vinda do Messias. O Senhor está falando de Belém agora. A severa doença está vindo para a terra. E tem um severo pânico. E brevemente se torna um grupo de muitas doenças. E o Senhor Todo-Poderoso começou a listar e mencionar essas doenças. Eles não tinham cura. Isso é muito sério. Não sorria com isso. E depois, quando ele mencionou, eu ouviu, eu também tive difteria. A doença chamada difteria. A doença chamada difteria. São doenças com difteria. A doença chamada difteria. Que as nações têm que se arrepender do homossexualismo. Imoralidade. E também adoração a ídolos. Antes de eu chamar a visitação de Deus o Pai. Isso é o que o Senhor Deus falou. Eu vejo as pessoas nas áreas infectadas sendo falado para eles para não saírem fora das suas casas. Eu vejo pessoas nas áreas infectadas, nos prédios infectados, tentando correr antes dos policiais virem e colocá-las em lockdown. Isso é o que o Senhor falou. O Messias está vindo. Que as nações têm que se arrepender. E se apartarem do pecado. O tempo acabou. Então, É isso que está vindo à terra. Falando de Belém. A partir de Belém. Isso quer dizer que o arrependimento tem que vir do Brasil para todas as nações. Agora mesmo eu estou profetizando uma outra pandemia. O Senhor falou comigo de Belém. E eu vi uma outra pandemia vindo à terra mais perigosa do que o coronavírus. Obrigado por sentar. Ouça-me agora. É por isso. Por volta de dois dias atrás eu dei uma profecia lá de Belém. E olça esta profecia. Nesta profecia o Senhor falou comigo no sonho. E eu vi que a terra foi ferida com uma outra pandemia. Como o coronavírus. Mas isto é muito pior. Então eu vi a polícia federal. Eles estavam correndo. Para fechar as pessoas. Colocá-las em quarentena. Mas as pessoas perceberam que a polícia estava vindo para fechá-los. E eles começaram a correr e fugir. Eles não queriam ficar em lockdown. Mas quando eles foram para os outros lugares, eles mataram mais pessoas lá com a pandemia. E eles transmitiram a enfermidade. E então eu ouvi o Senhor por voz dizendo que haverá uma combinação de pandemias. Não apenas uma. E então eu ouvi por voz ele dizer difteria, difteria. Então eu ouvi por voz ele dizer difteria, difteria. Mas eu preciso confirmar isso. Não tive tempo. Mas eu preciso confirmar isso. Mas eu preciso confirmar isso. E eu preciso confirmar isso. E aí E aí E aí E aí